Voltamos com entrevista importante, vamos falar com João Campos, prefeito reeleito do Recife. Reeleição recorde na cidade, é a primeira vez que um prefeito é eleito com mais de 725 mil votos. Mais de 78% dos votos do Recife foram para João Campos. Prefeito, obrigada pela conversa no nosso bastidores. A gente quer saber a que o senhor atribui esse resultado. Muita gente na sua campanha me dizia, olha, ele sai agora como um nome de esquerda nacionalizado. O senhor concorda com essa visão também? Primeiro, desejar uma boa tarde para Iná, Uribe, todos que assistem. É um dia de muita alegria, é um dia onde a gente celebra a vitória. A vitória, como foi dito aqui, a maior vitória da história do Recife, 78% dos votos. O recorde anterior era dos anos 1950, 66%, e desde a redemocratização, a maior votação do Recife foi de 56%. Então, Recife não tem tradição de uma grande votação como essa que a gente viu. Eu gostaria de agradecer, agradecer as pessoas, agradecer a confiança, agradecer a generosidade. Eu acredito que há um reconhecimento do trabalho. Eu estive presente na cidade esse tempo inteiro, muito presente na rua, andando na cidade inteira. Eu busquei trabalhar e entregar resultado. As pessoas esperam resultado, então trabalhei muito. Os resultados são em diversas áreas, então você vê na infraestrutura, na saúde, educação, na assistência, na urbanização da cidade. Então, são vários pontos diferentes de uma gestão que foi muito presente na vida das pessoas. Então, que bom que há esse reconhecimento. E fico feliz de poder ter, ao longo dessa caminhada, juntado muita gente. Então, a gente tem uma frente política ampla, uma frente que se consolida vitoriosa e uma frente que tem também posição política. Prefeito, só um minutinho. Eu te perguntei sobre essa avaliação da campanha, porque o contexto é uma dificuldade que a esquerda apresentou. O Centrão foi o grande vencedor, ali os partidos mais centro, centro-direita. E o senhor é um dos poucos nomes nas capitais ali que desponta com uma votação muito expressiva. Como é que sai, João Campos, dessa votação? O senhor concorda com essa avaliação de que essa votação expressiva ajudou a nacionalizá-lo e a colocá-lo nesse lugar de um personagem relevante? Quem sabe até para 2026? Eu acho, Tainá, que a gente, com um resultado desse, fica muito feliz, primeiro. E, segundo, é notório que há um resultado expressivo. E, de fato, você olha as grandes cidades brasileiras, você tem uma maioria da centro-direita com um resultado vitorioso. Então, a gente ter a maior vitória no campo progressista de uma capital brasileira é algo que nos traz responsabilidade de poder seguir fazendo o dever de casa. Eu disse ontem, ao final do resultado, que as pessoas esperam cada vez mais que a gente tem a capacidade de entregar resultado, melhorar a vida delas, de poder ter ação concreta. E a gente tem que ter uma cautela grande, um ambiente de muita polarização, onde, muitas vezes, os debates essenciais, eles não estão presentes. Então, por exemplo, você fala de alfabetização, você fala de exposição de atenção básica de saúde, você fala de infraestrutura de saneamento, você fala de proteção de imposta, da parte de mudanças climáticas e drenagem das cidades. Nenhum desses temas está presente em um ambiente da polarização. Mas o que muda a vida das pessoas na rotina de uma cidade é isso. Então, o cuidado que a gente tem que ter é compreender que, em candidaturas majoritárias, principalmente, a gente não pode ter um ambiente como de disputa segmentada para o parlamento. É o que acontece, muitas vezes, em bancadas temáticas, em bancadas mais posicionadas nos extremos ideológicos. E é fundamental que a centro-esquerda tenha essa compreensão da necessidade, lógico, de fazer uma avaliação. O nosso partido, em especial, cresceu em 20% o número de prefeituras. A gente é o primeiro partido do campo progressista em número de prefeituras no Brasil. Aqui no nosso estado, o meu partido teve 1 milhão e 400 mil votos. O segundo colocado teve 600 mil votos. Então, a gente foi o partido mais votado do estado. E a gente tem uma responsabilidade com isso. E eu espero que seja feita uma leitura da resumos. Então, o fato é que as pessoas se expressam através do voto. E é preciso compreender a dinâmica disso. Principalmente nas regiões metropolitanas e Brasil afora. Prefeito, qual é o foco do senhor nesse segundo mandato? E mais, como o senhor viu o desempenho da sua correligionária Tabata Amaral? Ela sai dessa campanha municipal em São Paulo como uma figura nacional da esquerda? O nosso foco nesse segundo mandato vai ser, primeiro, não ter nenhuma descontinuidade. É continuar um ritmo acelerado que a gente sempre empregou, com muita presença, com capacidade de fazer gestão com política. Então, a gente teve uma participação política muito forte aqui. Nós fizemos 40% dos vereadores da nossa cidade. Hoje, são do meu partido, do PSB. É a maior bancada da história. Fizemos também a ampla maioria da Câmara de Vereadores. Então, isso mostra uma correlação de construção política. Não foi só João que teve uma grande vitória. A nossa frente teve uma vitória enorme. Nós temos aliados nas maiores cidades do Estado hoje. Nós fomos vitoriosos, aliados nossos. Então, o nosso trabalho vai ser continuar fazendo gestão, fazendo política e tendo um governo que não é um governo de uma única obra. Então, acho que a grande marca nossa é ser um governo que batemos recorde de investimento em infraestrutura, em proteção de impostos na periferia da cidade, em construção de parque, em ampliação da rede de creche, em expansão da atenção básica, em construção de hospital. Então, quando você vê um volume muito grande de coisas, é isso que representa o tamanho da eleição também que a gente teve. Em relação a São Paulo, eu queria parabenizar a Tabata. Eu acho que a Tabata foi uma grande candidata. Foi disparada a melhor candidata dessas eleições em São Paulo. Fez uma campanha propositiva, uma campanha altiva, uma campanha com muita coerência, uma campanha com coragem, com coragem democrática de fazer os enfrentamentos corretos, na hora correta. Uma campanha com muita proposta. Para toda a área, tinha um conceito, uma proposta de quem estava ali jogando sério, não jogando por oportunismo. E ela sai maior do que entrou na eleição. A posição política dela e o tamanho eleitoral mostram que, se não a eleição mais confusa da história recente de São Paulo, uma eleição com transgressões das mais exóticas possíveis, da legislação, inclusive, ela teve um desempenho gigante. Um fato nítido é você ver o tamanho, por exemplo, que o Dateno entrou na eleição e o tamanho que ele saiu. Vida e Tabata, o tamanho que ela entrou e o tamanho que saiu. Então, na disputa, você tem vitória política e vitória eleitoral. Tem derrota política e derrota eleitoral. Tabata teve uma vitória política expressiva. E é fato. Teve a coragem e a altivez que poucos tiveram. Eu vou chamar o nosso analista de política, Pedro Venceslau, para fazer uma pergunta. Prefeito, o PSB deve se reunir essa semana para decidir como vai ser a posição aqui na capital. Muito provável que o partido apoie Guilherme Boulos. Eu quero saber se o senhor defende esse apoio ao Guilherme Boulos e se o senhor pretende, inclusive, passar aqui em São Paulo para reforçar a campanha do deputado do PSOL. A posição em São Paulo vai ser liderada por Tabata. Ela já disse e já fez uma manifestação nesse sentido. E o partido intervende ela como a nossa maior liderança de São Paulo. A pessoa que fez uma grande campanha, teve um grande posicionamento. E que eu não tenho dúvida, me enviará a nossa posição. A posição, que eu digo, do nosso partido na cidade de São Paulo. Mas o senhor pretende vir aqui reforçar a campanha do Guilherme Boulos? O meu foco é ser aqui na eleição de Pernambuco. Um segundo turno que ainda temos aqui, duas cidades importantes. A Olinda, que é a terceira cidade de Pernambuco, que é um segundo turno por Vinícius, um candidato jovem, de 29 anos. Foi para o segundo turno. E temos também um segundo turno aqui, numa cidade vizinha do nosso partido. O nosso foco central deve ser as duas eleições em Pernambuco. Prefeito, essa sua expressiva votação, para muitos aliados, para sua torcida, eu vou chamar assim, é uma validação do seu nome para 2026. Lembrando que o candidato da governadora não só foi derrotado, mas com larga distância do primeiro colocado, que foi o senhor. O senhor pretende concluir os quatro anos de reeleição à frente da prefeitura ou ver espaço para um diálogo para disputar o governo em 2026? Veja, o nosso foco é absolutamente cuidar do Recife. A gente não tem nem 24 horas passadas as eleições do prefeito, ainda ação de número, ainda tentando acreditar em uma vitória desse tamanho. Muita gratidão e muita responsabilidade. Acho que uma vitória desse tamanho também traz uma responsabilidade grande. Então, essa responsabilidade tem que ser materializada através do trabalho. e é assim que a gente vai poder fazer. Aqui, a gente também sabe que há uma vitória importante do nosso conjunto no Estado. Então, agradecer ao nosso partido. A gente tem hoje o maior número de prefeitos eleitos. Isso é algo talvez inédito na história recente de Pernambuco. São um conjunto de aliados também, um resultado expressivo. E o nosso foco é poder, primeiro, agradecer as pessoas do Recife, agradecer essa construção que foi dada no ambiente do Estado, dentro dessas cidades que fazem parte do nosso conjunto de forças. E a minha parte é dedicar e cuidar do Recife, no tempo certo, poder fazer as avaliações que assim cabem. Eu acho que a gente tem que ter muita clareza. Eu sempre agio de forma muito transparente aqui com as pessoas. As pessoas sabem da nossa posição e, sobretudo, reconhecem. Tudo ao seu tempo. Nós entrevistamos o prefeito de Recife, João Campos, que teve uma vitória expressiva. Parabéns pela vitória, prefeito. E muito obrigado por essa entrevista aqui no Bastidores CNN. Obrigada, prefeito. Obrigado. Obrigado, Uri, Tainá, Pedro. E dizer que há quatro anos eu fui eleito, aos 27 anos, o prefeito mais jovem da história do Recife. Tive 29% dos votos no primeiro turno. Chegar hoje com a maior votação da nossa história é um sentimento de gratidão e de responsabilidade. Então, vou me dedicar, vou fazer o dever de casa, cuidar do Recife. Hoje já estou inaugurando obra, já estou vistoriando obra da Prefeitura para seguir nesse ritmo. Obrigado e parabéns pela cobertura da imprensa e mandar sempre meu respeito à imprensa e o trabalho essencial que ela tem na vida democrática. Obrigado. E se o senhor nevar de novo no Carnaval do ano que vem, espaço aberto aqui no Bastidores CNN. Obrigado, prefeito. Obrigado, prefeito. Obrigado, prefeito. Obrigado, prefeito. Obrigado, prefeito. Obrigado.